Capítulo XV Naquela noite, após refazer-se do susto, Lucrécia conversava com ele. Penso que, Doravante, precisaremos ser muito mais cautelosos. A jovem perguntou irreverente. Está com medo, Lucrécia? Amorosa mulher sorriu e disse com a suavidade e ternura. Não é medo, e sim precaução e inteligência. Sabemos que daqui em diante estarão de olho em nós e no mínimo teremos de redobrar os cuidados. E precisaremos achar a melhor maneira de esconder você. Vamos ter de encontrar depressa uma saída para protegê-lo. Emily ficou quieta. Lucrécia virou-se do labor no fogão e perguntou. Embora ainda esteja triste e magoada, você me parece ligeiramente mais disposta. É verdade. Sinto-me um pouco mais calma, em especial depois do que você me disse a respeito de Ricardo. Talvez ele não tenha tanta culpa em tudo o que aconteceu. Gostaria que me contasse mais sobre o que houve, mas somente quando se sentir preparada. Desta vez, Emily apenas sorriu. Lucrécia terminou de fazer o jantar e, quando Jairo chegou, sentaram-se os três à pequena mesa. Lucrécia, então, informou Emily de que sairia naquela noite. Desde que você chegou doente e fraca, estive afastada de algumas tarefas importantes para mim. Agora, que está melhor, posso voltar às minhas responsabilidades. Que tipo de tarefas interessou-se Emily? Tarefas espirituais. Diante do espanto e do visível desconforto da moça, Lucrécia, imediatamente, procurou esclarecê-la. Jairo e eu fazemos parte de um grupo que estuda assuntos ligados à espiritualidade. E não tem nada a ver com qualquer prática estranha ou mística. O que estudam? Estudamos muitas questões transcendentais e, mais especialmente, os ensinos de Jesus. Como Emily se mantivesse calada e de cabeça baixa, concentrada em seu prato, Lucrécia, após breve pausa, acrescentou Todas as semanas nos reunimos nesse pequeno grupo e temos aprendido muito. Emily continuou pensativo. Jairo, então, mudou o tema da conversa, anunciando que precisava ir a Barcelona em breve. Meu plano seria ir amanhã, Lucrécia. Entretanto, não me agrada em nada largar as duas sozinhas aqui. Receio que apareçam outra vez atrás de Emily e as peguem desprevenidas. Estou matutando em algum modo de mantê-la a salvo, disse a mulher. Pense também em algum modo de nos proteger. Lucrécia, a mediativa, nada respondeu. Terminou de jantar e fazia menção de se levantar quando Emily perguntou. O que exatamente estudam, Lucrécia? É algum tipo de sociedade científica? Não compreendo. Estudam também os ensinos de Jesus? Com que intenção? Lucrécia dirigiu o significativo olhar para Jairo e então esclareceu. Estudamos fenômenos espirituais, Emily. Você tem razão quanto a ser uma espécie de sociedade científica, porque de alguma forma também é isso, mas não só. Estudamos as relações do mundo espiritual com o mundo material. Entende? Não, não entendo. Estudamos manifestações espirituais, mas não apenas para satisfazer nossa curiosidade. O que são essas manifestações? São espíritos que conversam conosco. Fazendo o sinal da cruz, Emily reagiu. Deus me livre de tais práticas e você vem dizer que não é magia? Não há nada de sobrenatural ou fantástico nisso. O que acontece é que questões ainda desconhecidas para nós agora estão sendo reveladas. Lucrécia, como pode afirmar que não há nada de sobrenatural, de místico em se falar com os mortos? Além de tudo, é um sacrilégio. Há alguém de quem você goste muito, a quem tenha sido muito ligada e que tenha partido deste mundo para a pátria espiritual? Como assim? Que tenha morrido? Emily tornou-se subitamente séria. De seus olhos brotaram lágrimas que se avolumaram e lhe desceram pela face quando ela respondeu. Minha avó, Eloise, morreu quando eu era adolescente. Foi ao lado dela que passei os melhores momentos de minha vida. Era uma pessoa mais doce e terna que já conheci. Um anjo. Sinto muita falta dela. E se eu lhe disser que talvez seja possível entrar em contato com sua avó? Isso é inadmissível. Os mortos devem descansar em paz. Não devemos, não podemos perturbar-lhes o descanso sagrado. Não. Jamais participaria deste tipo de práticas. Emily silenciou como se a lembrar de algo. Lucrécia e Jairo respeitaram-lhe o silêncio e concluíram seus afazeres. Lucrécia aprontou-se e saiu, não sem antes recomendar ao marido que mantivesse a porta trancada e tomasse conta de Emily. Jairo acompanhou a esposa até certa distância e Emily ficou a contemplá-los da janela, até a figura de Lucrécia se perder na praia. Não obstante sentir repulsa por aquele tema, diversas perguntas assaltaram-lhe a mente. E se, admitindo-se apenas como hipótese, fosse mesmo possível falar com minha avó, e se ela pudesse falar comigo, o que será que estudam esse grupo? Como acontecem esses contatos? Essas e outras indagações a rondavam. Entretanto, buscava com vigor afastá-las e não se envolver naquele assunto. A jovem recordou o quanto lutara toda a sua vida para ser considerada normal, aos olhos de todos. Apesar das estranhas experiências que tinha, e sem compreender o que se passava em muitas ocasiões, tentava ignorar os fatos e agir como as pessoas normais. Guardava mágoa e ressentimento dos pais, que a recriminavam e se envergonhavam dela, procurando escondê-la da família e dos amigos. Emily se sentou perto do fogão, que ainda tinha brasas acesas, tentando se aquecer. Ajeitou-se na cadeira e continuou pensando. Quanto já rezei? Quantas ave-marias? Quantos padrenossos? Quantas penitências já me impus e a quantas me submeti para tentar conter essas perturbações inexplicáveis que às vezes tenho? Em que perco completamente o controle sobre mim mesmo? Suas reflexões duraram um longo tempo, até que o frio se intensificou e as brasas por fim se apagaram. Jairo, ao voltar, recolhera-se. Ela se levantou lentamente e foi para o quarto, disposta a dormir. Antes, porém, assegurando-se de que Jairo estava mesmo deitado, procurou pelo pequeno livro que Lucrécia sempre trazia consigo quando retornava da caminhada matinal. Era um exemplar do Novo Testamento. Abriu e folheou o volume, percebendo que havia trechos grifados. Enquanto virava as páginas em papel dobrado, caiu de dentro do livro. Emily abriu com cuidado a folha já amarelada e viu que era uma carta endereçada a Lucrécia. No impulso, leu o texto, que lhe agradecia pelos esforços em seguir os ensinamentos do Evangelho e mencionava uma importante missão que ela devia realizar. Falava também que seus filhos estavam sendo bem cuidados, que não se preocupasse com eles. Percebeu que nessa altura o texto estava manchado e só com muito esforço conseguia ler como se alguém tivesse dissipado a tinta com água. Emily dobrou a mensagem e a recolocou no lugar. Pensou em Cíntia, sentindo a saudade inundar-lhe o coração. Ela não tinha nenhuma certeza de que sua filha estava sendo bem cuidada. Foi devagar para o quarto e ajeitou-se sobre as cobertas, procurando proteger-se do vento frio que entrava pelas frestas. Observava as diversas fendas no teto e na parede, lembrando-se de tudo o que já havia possuído. Recordou de seu quarto luxuoso na mansão em que vivera com o Ricardo. Saudade, tristeza e mágo misturavam-se em suas lembranças. Por mais que se revirasse na cama, não conseguia dormir. Perguntava-se por que havia sido vítima da que ele comprou para destruí-la. Rememorou outra vez tudo o que havia passado, sentindo dor e ressentimento intraduzíveis invadir-lhe a alma. Só depois que Lucrécia regressou, silenciosa, foi que ela pôde finalmente adormecer. E aí E aí